A minha palestra para os médicos hoje tem o título Reaprender a Aprender, desafio para pessoas e organizações. Todos nós, olhando hoje para o futuro, nós vemos incerteza. No entanto, nós não fomos formados para lidar com incerteza. Nós todos estudamos na escola das respostas certas. Nós fomos treinados durante anos na nossa educação a dar respostas para perguntas que nós não fizemos. As crianças nascem curiosas, criativas, mas depois que nós entramos no sistema educacional, em grande parte nós desaprendemos a fazer perguntas, a pensar criticamente. E, de certo modo, hoje isso é imperativo para todos nós, adultos, crianças. Nós precisamos, de certa forma, reaprender a aprender. Esse título veio de uma inspiração de um famoso autor americano chamado Alvin Toffler, que ele diz que o analfabeto do século XXI não vai ser aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. E, sobretudo, eu vou fazer algumas provocações sobre a necessidade de se formar o ser humano inteiro, a questão das múltiplas inteligências. A nossa educação tradicional privilegiou um certo tipo de inteligência, a inteligência matemática, a inteligência lógico-formal. E, no entanto, hoje nós temos uma demanda imensa para o desenvolvimento da inteligência emocional, das múltiplas inteligências. E é sobre isso que eu vou falar para os médicos hoje algumas provocações reflexivas para que eles possam enfrentar melhor os desafios que eles têm no dia a dia. Muito obrigado. 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 Obrigado.